Cortez News, o seu blogueiro da banda Vai só devagar, isso é azar Só vai me matar, moça Só vai me matar, vai Vai partir a cama, quando mais o tempo pararei Toda já me apertarei Rebola, mais calma, me puxa, mais calma Se vai me matar, começa a pisar Oh Jesus, me rebola Oh Jesus, me chamar Oh Jesus, vai me matar Oh Jesus, vai me escalar Oh Jesus, me chamar 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 Oh Jesus Hoje eu não tenho escolha, não me dá de verdade Hoje eu não tenho água, não me mata de sede Meu Deus me ajuda só, aqui não dá nada bom Meu Deus me ajuda só, aqui não dá nada bom Meu Deus me ajuda só, aqui não dá nada bom Meu Deus me ajuda só, aqui não dá nada bom Eu não tenho escolha, não me dá nada bom Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus 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 Fortez News, o seu blogger da banda Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Tchau, tchau.